Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da Câmara Municipal de Aracaju para o cargo de analista administrativo. Será que vale a pena fazer a prova? Então eu vou estar respondendo isso e vou te passar aqui as informações do que você precisa saber para conseguir alcançar a função da aprovação. Então é o seguinte, será que vale a pena fazer a prova para analista administrativo? Você vai estar tirando aí o vencimento inicial de R$ 2.300, superior em qualquer área, desde que seu diploma de nível superior seja reconhecido pelo MEC. Então, e aí? Vale a pena? Com certeza vale. Por que vale? Porque você vai entrar como analista administrativo, concursado ou concursada, e vai adquirir experiências, porque você vai estudar para o concurso corretamente, que já já vou estar te passando aqui as dicas, e você vai fazer outros concursos que estão pagando melhor. Essa é a ideia. A ideia é você agarrar oportunidade, não ficar reclamando, ah, muito pouco e tal. Faz o concurso, você que está precisando, você faz o concurso para adquirir experiências. Passou, está lá dentro, já viz outros concursos, porque tem diversas oportunidades. O quantitativo de vagas para ampla concorrência, 3 vagas, pessoas com deficiência, uma vaga. Vagas para negro, uma vaga. Tendo aí um total de 5 vagas, mais cadastro de reserva. Sabe? Então, não é reclamar. Eu já passei no concurso da Banca FGV, que é a organizadora desse concurso. As inscrições vão estar valendo até o dia 28 de setembro de 2020, e as provas previstas para 22 de novembro. Dá tempo de você se preparar com qualidade e você conseguir alcançar aí um resultado positivo nessa prova. Mas é aquilo, tem que estudar. Tem que estudar, porque senão fica complicado. Tá bom? Ah, tem poucas vagas, Rodrigo. Será que vale a pena mesmo? Vale a pena. Eu já passei em concurso, só tinha uma vaga só. Uma vaga. E aí, como é que fica? Né? E a expressão, se eu tivesse desistido, será que eu estaria falando isso aqui para você agora? Agora, quem me dera eu os meus concursos para a minha área, TI, fosse assim, cinco vagas. É uma vaga só, geralmente. E passei. Inclusive, já até passei em concurso da FGV. Vou estar revelando aqui as minhas técnicas que eu utilizei para conseguir passar. Foi no concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, ó. O que você vai ter que estudar? Lígua portuguesa, legislações específicas. E os conhecimentos específicos que você vai ter que estudar. Noções de administração. Pública. Direito administrativo. Noções de informática. Noções de direito constitucional. E administração geral. Isso aí são os assuntos que você vai ter que estudar. Então, o que eu te recomendo? A Banca FGV é uma banca grande. É uma banca que você tem que resolver as questões dela, para você ver como ela se comunica. É uma banca de grande porte. Não pode marcar bobeira. É uma banca que você tem que tomar muito cuidado. De ver até professores falando sobre a FGV, que é uma banca que até mesmo professores balançam com essa banca. Então, tem que tomar cuidado. Você tem que se envolver com a banca. Mas, para isso, tem que baixar os calharros de prova, para você conhecer mais e mais sobre a banca. Foi assim que fiz. Eu foquei mais em questões do que na própria teoria. Então, você vai fazer o quê? Vai baixar o edital, vai ler o edital, fazer a leitura do mesmo. Vai pegar a parte do conteúdo problemático. Você precisa estudar exatamente o que está no edital. Pega seu caderno, canetas de cores diferentes, e vai fazer o seu resumo. Você precisa fazer o resumo. Revisar todos os dias e fazer questões. No site da banca FGV, você consegue o caderno de prova de todos os concursos que ela já organizou. Baixa as provas de nível superior. Porque você vai fazer a prova de nível superior. Você faz isso. Pode ir lá no site do QConcurso também, baixar os calharros de prova e fazer exaustivamente. Basicamente é isso. Se você quiser incrementar outras técnicas, você incrementa. Eu estudei no modo raiz. Caderno, canetas e resolução de questões. Esse foi o meu método raiz. Não utilizei nada além disso. Então, você faz isso. Não fica procrastinando. Ah, vou deixar para depois. Faça agora. Beleza? Fiz basicamente isso. Não tem o que ficar aqui de blá, blá, blá para falar para passar nesse concurso. Até a prova. Estude conforme as suas limitações, conforme a sua disponibilidade, para você conseguir um resultado positivo. Só isso. E nada mais. Bom, é isso que eu tenho para dizer. Bons estudos. Acesse sempre o site da Banca FGV, que o cronograma pode ser alterado. Espero ter te ajudado. Se você quiser o melhor material para, na lista administrativa, vou deixar o link na descrição desse vídeo. A postila completa, liberada para download. Não sei até quando vai ficar rolando. Então, corra lá e faça já o seu. Até a próxima. Tchau. Tchau.